Ah Vou fazer um jabazinho aqui Ok Vamos continuar de onde a gente parou a última vez Hoje eu vou focar mais na história principal E ver se a gente acaba a história principal hoje Talvez Faultless aim and reach Permit me to refine your armor, my lord You have my thanks E aí 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 Direto Que mais fácil Do que a cabala E aí 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 Confrontar alguém Tá, pega Deixa eu ver, eu tô bem Uh Acertei Ah Boa É só falar bem de mim mesmo Eu faço merda Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Você conhece meu nome? Eu sou Jin Sakai, Yuna senti-me. Ela está vivo? Onde está ela? Os mongols bloquearam a passagem de Olmi. Eu tenho que abrir o caminho e eu não posso fazer isso alone. Yuna disse que você podia ajudar. Hm. Sounds dangerous. Eu pensei que você era um expertista, líder dos melhores archos da prefeitura. É isso que Yuna disse? Ela acha que você é capaz de lutar. É ela errada? Me? Não. Mas meus pessoas precisam de uma razão para risco suas vidas. Vai ser um vento frio. Por que estaria em uma montaíada, com um squirrel, quando você pode viver em um forte forte? Se nós pudermos ficar até a�冠, nós vamos. Você tem um problema? Isso não vai ser como um cavalo de wild boas. Venha aqui e você vai ver. Mungos archos guardam a gate. Patrôl irá em e fora todos os dias. Se você puder entrar aqui, Yuna e o resto de meus amigos vão atirar eles. Yuna vai estar lá? Ok. Tá pega. Tentar conquistar o forte lá, eu acho. Pai, Jumy... 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 Agora não, passarinho, agora não, filho. Ponto, ainda não, não. Não, 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 não. Nossa, tu tem como botar os caras. Devagar demais. Tô dormindo, mano, eu cheguei. Tudo bom, se eu tiver isso, eu me matarei. Ah, caralho. Seu câmera. Não dá pra ver. E aí, tudo bom? Salve. Caralho. E aí? Fui. Ah, velho. E aí? E aí? Tudo tranquilo. Tudo na tranquilidade até agora. Pra não morrer, tá tudo certo. Nossa senhora, mano. Quase. Quase, amigo. Quase. Tá, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Não quero morrer. É, eu tenho que roubar um pouquinho. Porque esse não. não. Olha essa câmera. Pronto. Roubei. Roubei, mas sobrevivi. Ahn... Tava pensando em comprar o jogo. Mas tá meio carinho. Eu não achei caro não, velho. Preto de lançamento, né? Foda. Mas tá bom, vale a pena. Tá meio bugado. Mas é um jogo bom. Um jogo decente. Não é um jogo ruim, não. É pra perder umas horas jogando. É bem grande. Tem bastante coisa pra fazer. É um jogo bom. Mas é um jogo ruim, não. Não é um jogo ruim, não. É. Ahn... Mas, tipo, pelo que eu vi, pelos vídeos das pessoas, o jogo tá bonito. Tá bonito, né? Não é um jogo ruim, igual eu falei. É um jogo bom. Ele é grande pra cacete, tem muita coisa pra fazer. Ele tá bugado. Tá bugado. Mas é coisa de lançamento, né, velho? É um jogo bom. Tipo assim, tem que ver o estilo de jogabilidade que você gosta. Se esse for o estilo de jogabilidade que você gosta, eu recomendo o meu. É um jogo... tem uma história razoável e tal, mas é um jogo bom. Yudu! Dudu! Oi! Oi! Tudo bem? Salve! Como vai você? É um jogo ruim, não. Agora, entre os dois... Entre os últimos dois jogos exclusivos da Sony, eu vou 100% em Last of Us. Se for pra escolher os dois, entendeu? Ah, quero comprar... Se eu fosse você, eu compraria Last of Us. Mas... Você já jogou? Olha a pena. Agora, como é que eu vou subir aí, Ruzinho? Fala pra mim. Fala pra mim como é que eu vou subir aí, tio. Ô, vem. Graças a Deus. Que bom, que bom. Fiquei feliz. Ó, vou ter que... Ah, ri. É... Vai falar de um choque... Se eu for te dar um real pra... Já comprar... Não, mano. Valeu. Tô de boas. Ah, minha, minha. Calma aí que eu já respondo, hein. É... O Last of Us 2 é... Esse mesmo. Jogaço. Melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida, cara. Recomendo demais. Muito bom. Muito bom. O meu canal deu 50 centavos. Vocês é foda, hein, mano? Ai, ai. Eu acho que eles vão matar os caras ali. Eu vou direto... Não, eu não vou confrontar, não, velho. Eu acho que não vale a pena confrontar aqui. Olha o tanto de gente, mano. E eu tô, tipo... Tô jogando igual um... Uma batata. Ah... Meu Deus, mano. Vocês estão muito... Vocês estão fazendo propaganda gratuita... No meu chat aí, velho. É louco. Nem pedi uma autorização. Mercado. Ô, bot. Valeu aí pelo follow, cara. Ajuda muito, viu? Valeu aí pela... Pelo apoio. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, stealth, stealth. Vamos aí, guys, que eu já lê. Estão tumultuando a porra do negócio aí. Você não me viu. Você não me viu. Você sabe por que você não me viu? Porque você é mentiroso. Ah, eu achei que ia dar pra finalizar, pelo menos, isso. Pelo menos... Opa. Opa. Eu acho que me foundo errado. Nossa, chezinho. Morreu. Liço. Já disse. Opa. Eu. O. O. Não vou deixar você colocar o fogo dessa espadinha sua, não, amigo. Nem umas canas, amigo. Obliterado. Calma aí, gaios, que eu já leio. Eles estão muito alvorissados. Cortei o cara aí no meio, velho. A melhor parte desse jogo é essa. Ai. Fui. Caralho. Morto. Obliterado. Sofre pra todo mundo estar chegando, e aí? Como vocês estão? Cara, vocês escreveram muito. Falar no meu bot de Apollo oficial. Cara, vocês estão fazendo propaganda de graça aí, mano. Tá foda, hein? Ah, já aparece só da língua. Alguém falou sobre doar? Ah, é cuidado aí, mano. O bot não gosta que posta link O bot ban é automático Então Experto Você jogou o Eurotrack? Já, gosto muito Gosto muito Não, não, não Jogando muito ultimamente não, mas é bom Gosto pra cacete O que vamos sortear? A gente tá sorteando O mês de assinatura Do Rubble Bundle O valor é mais ou menos 20 dólares Dá cento e poucos reais Daí Essa assinatura te dá 10 jogos Até 10 jogos Pra ser ativado no Steam Então, tipo, tem muito jogo bom Esse mês foi Esse mês veio um monte de jogo foda Veio Ah, eu nem lembro Eu já tive o meu Mas se quiser saber mais É só procurar aí no Google Humble Bundle Pra quem tem PC É uma das melhores assinaturas que existe Porque você ganha jogo foda pra caralho E praticamente de graça Mas só quando a gente chegar a 25 Espectadores Eu vou estar sorteando Uma assinatura e depois Eu vou sortear outra coisa Eu não sei, tipo O que exatamente Mas Vai rolar Ah, meu amigo Tá falando em cima Vai ficar juntado Zona Para os Ah, tá Entendi, bot De boa, cara Mesmo assim Valeu por Por aparecer aí No tal chat Paralho Tô 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 Serra Não sei o que eu vou fazer nada No meu nicho Aqui Tá Tô 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 Mas falta pouco, gente Eu tô batendo Em média Tem um dia que eu tenho Dez pessoas assistindo, velho Se a gente bater 25 Eu já posso sortear Instantâneo Entendeu Vai chamando mais gente Pra live aí Aí quanto mais Quanto mais gente aparecer Mais coisa boa A gente sorteia, né, mano Vamos Com Mapa Pimentos Aqui Achei que era ferro Não É Lincoln E aí Salve Boa tarde Foda que eu não posso sortear nada Que é pra enviar Entendeu É Não por enquanto Não vão sortear nada Material, entre aspas Que não tem como enviar, velho De um daqui dos Estados Unidos Enviar pro Brasil É fora de custo Tudo valeu pelo follow, cara É nóis annat É É Nego Nego Eu ouvi o Lord Shimura agora com o Samurai, por que você não está deixando isso? Ainda não... Ainda não... Opa, opa... Por ali atrás... Tem aqui... As casas desse jogo é muito vazias, velho, tem umas casas que tipo, não tem nada ali Olha o palhaço Sortei uma casa... Uma casa minha vida para nós, com móveis e tudo dentro Você está querendo muito, né amigão? Aí é demais, não não? É... Por aqui... Eu estou atrás de suprimentos, que seu asque... Oh... Caralha... Volta... Tem que espeçar antes... Ah... Já já... Com as lábias você está ganhando milão... Vamos só sortar a casa... Sim, sim, sim... Talvez um carro... Espero, espero... Logo, logo... Milão não, né? Um milhão... Logo, logo... Preciso crescer mais... Tem mais view... Vai dar certo... Isso vai, você vai? Que por isso tá indo até a frente... Se eles voelirem, nós podemos caer eles com os mais Vamos pegar a mão... Ou enviar eles ou vai Ou o tanto... Então vamos lá vocêicher, Ortsakai... Tem sua pessoas de tentar ir! Ah! Ah! Oh! Ah... Acho que eu vou fazer uma live mais tarde de Warzone, velho, com os gringos. Deve ser louco. Não sei se vai rolar. Tem que ter paciência comigo. Se eu tiver afim e tiver tempo pra fazer isso, eu faço. Acho que hoje rola, vamos ver. Nossa, eu vou sentar... Nossa, eu adoro usar esse negocinho, cara. É muito bom. Ah, não dá pra mirar. Nossa senhora. Uhul, buguei o cara na parede invisível. Tá vendo, mano? Os bugs nem sempre é ruim nesse jogo. É ruim quando eu tenho cruzado contra você, mano. É divertido. Tô obliterado. É, calma aí que eu já li. Rapidão. Deixa eu... Não quero perder o meu bônus. De Ghost. Nossa. Essa... Essas que são muito bravas, velho. Eu sou o mais brabo que tem, velho, que eu sou. Muito foda. Ahn... Nunca jogar zone. Só no que é bom. É? Jogaço. Muito, muito bom. Eita, agora eu não tomo mais gente do meu lado. Você finalmente chegou aqui. Não se aproxima. Eles vão ver me. Eu estou tentando. Eu vou sair. Você não deveria esperar para abrir a porta. Eu não tinha uma ideia. Você é o deus! É o deus! É o deus! Não a gente vai passar. Você está me equipando. Continua a camisa no rio. Como essa mosca que entrou aqui, velho? Tinha uma mosca bem... Não tô com o meu nadir, velho. Caralho, perdi a concentração total com a mosca, velho. Mosca do caralho. Ah, não sei se pra mim... Mas de vez em quando no salário tá dando uma travadinha. É... não é a live. É o jogo. É o jogo. É porque o Playstation tá sofrendo, entendeu? Pra rodar... O jogo. E aí dá essas travadinhas. É perca de FPS. Mas não é culpa do... Da minha live. É culpa do Playstation que tá... Processando, processando. E ele não consegue... Tipo, passar, entendeu? A imagem do Playstation pro computador e transmitir. Infelizmente, isso acontece. Que eu tô transmitindo a 60. Mas é que tá jogando a 30. Então fica essa... Esse delayzinho, infelizmente. Mas obrigado aí por avisar. Infelizmente, não posso fazer nada. Se eu tivesse um... Joguinho fosse mais potente, talvez. Não é? Não é? Depende de como você olha. Eu disse que eles podem ficar e guardar a passagem para nós. Mas eu não quero bandidos... ...mão fazer problemas com os inimigos. O que você acha que eu vou fazer com ele se tentasse? Eu acho que ele está esperando ver você. Ele viu eu. Nós podemos ir agora. Vamos lá todos para Jôkaku. Nós vamos fazer um final ataque para lá. É hora de morrer. Eu ganhei um troféu. A volta com ele. É muito fofinho. As animações. Você está puto? Alright. O que a gente faz agora? Continua, né? Continua o caminho. Caminho correto. Caminho reto. Caminho do triunfo. Eu estou viajando aqui já. Tem mais armadura. Gente, eu vou... Não sei se vocês importam ou não, mas eu vou direto. Porque se eu ficar parando, eu vou fazer tudo, eu posso continuar jogando depois que eu terminar de... De zerar. Até porque vai ser chat para vocês, mano. Porque a série toda vai para o YouTube. Daí a gente precisa ficar vendo jogar muita missão. Muita side. Side quest é foda também. Depois eu posso vir e trazer mais de eu jogando, fazendo a side quest aqui. Não vai ficar muito... Vai ficar muito longo. Fala com nós, filho. Vendel, e aí? Salve, tudo bom? Se eu gostei do jogo, gostei, cara. Gostei sim. Esperava um pouco mais, mas eu gostei. Não tá ruim. Tá bom. Se eu gostei do jogo, eu tenho algumas mãos extra aqui. Olha, eu estava falando, você está meio bugadinho, mas está... Como são os outros? Estão preparados para seguir onde você vai. A sensei disse que você é a única pessoa em Tsushima que matou o Khan. Você não pode fazer isso alone. Ou sem um plan de ataque. E nós sabemos que ele está em porto Isni. Surrounded por armas. Nós precisamos saber a fortes de defesa. Como se aproxima eles. E onde encontrar o Khan. Parece que precisamos ver o Khan. Eu sei onde conseguirmos uma. Nós vamos ter cobre da escuridão se sairmos agora. Sim. Isso é muito foda. Tempestade próxima. É... Que ato que eu estou? Estou no ato 3 também. Estou no quarto do... Lord Shimura. Oh, que legal. Estou tranquilo. Que bom, cara. Muito bom ver vocês aqui, viu? Obrigada mesmo pelo apoio. Fico muito feliz que vocês estão... Me acompanhando hoje. Muito very good. Obrigada. 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 Calma aí. É... Quanto tempo de live já? Tem... 40 minutos. 40 minutos. Faz pouco tempo. Cavalo... O que era? Entendi. Eu tenho que pegar as técnicas lendárias. Que técnicas lendárias. Eu também tenho. Tem umas aí que eu não peguei. Ai, que caralho. Que caralho. Que caralho. Que caralho. Não. Tá vendo? Eu... Eu tenho... Problema. Dá certo. Tem que matar esses arrombados tudo. Tentei dar flechada. Só me fudir. Ahn... Flecha explosiva. Não, eu vou matar com veneno. Eu tenho as arbatanas de veneno aqui. Eu fico retardado. Não acertou, tio! Tá de brincadeira com a minha fucking face. Eu tinha passado por uma planta de veneno agora, amigo. Tá bom. Foda-se. Eu vou... Eu vou sneak, sneak nesse cara. É na mão mesmo. Que se foda. Vem aqui, seu safado. Não usarmos instâncias. Vou tentar não usar, cara. Ok. Tô só me lascando aqui. Tua faquinha pequena tá em que nível? Tá no nível máximo. Tá no nível máximo. Eu consegui botar ele no nível máximo. Ahn... Sacinado. É, não. Eu vou fazer isso sim. Melhor, amor. Vou tentar deitar eles num arco também. Dá pra fazer. O problema é que eu... Não cheguei numa distância boa. Vem cá, eu sou safado. Um pouquinho, 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 pouquinho. Ok. Ok, ok. Vou tentar sucessinar os dois de uma vez. Será que dá? Não tá dando opção. Ah, deu. Tá sucessando em cadeia. Foi. Ah, foi, gente. Foi, 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 foi. Essa... Essa habilidade é muito útil, cara. É... É... Bom, usa faquinha. Quanto mais alto leve, mais alto mata. Não, sim. Isso eu sei. Isso eu sei. Seja stealth. Seja stealth. Tô sendo stealth. Vai. Ô, gente. Tem um negócio muito importante pra falar pra vocês. Aproveita que tem muita gente assistindo, que vocês estão tudo aí. É... Esse mês... Acho que semana que vem já vai... Vai... Vai vir umas coisas novas pro canal, hein. Vamos ter novidades. Mudanças na arte. E vamos ter coisas. E eu vou começar a postar vídeos no YouTube. E vai ficar sensacional. Então... Só avisando aí. Vocês ficam atentos. Pra vocês verem. Vai ficar top. Nossa senhora. Tinha um amigo aqui. Tinha um amigo aqui. Eu não vi. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Sneak, sneak, sneak. Até pra tomar um gol, sneak, sneak. Onde você vai? Onde você vai, hein? Fica aí. Paradinho. Tô safado. Ah, já deu pra chegar, já. Sete pessoas assistindo. Salve pra todo mundo que tá vendo! Muito bom, muito bom, muito bom. Fico feliz. Examinari. Flores. 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 Salve da quebrada, salve Muito bom, gente Vocês estão assistindo Muito bem Ok, vamos dar uma sacaneada no farol aqui Um dos caras então Vamos achar o nosso plano de ataque Vocês é muito porra louca, né A gente está aberta para Imagina o que nós vamos Não consigo falar 1% Das palavras japonesas Que esse jogo fala Wendell, valeu pelo follow, cara Muito velho, thank you Muito velho, thank you Beijinho na bunda para você Hora do duela Hora do duela é aonde? Como assim? Nossa, que tanto de passarinho Tá vendo? É por isso que os frames caem, velho Olha o... Os caras botam dos 3 mil passarinhos Na porra do jogo, mano Não fala se o PS4 consegue renderizar isso tudo Ui É, a pessoa que segue o canal aí Leva beijinho na bunda, cara Lucas, valeu pelo like Chega, tá bom, meta Uns Pardon? Tinha que estimou Todo mundo Issoatters A gente tá já respondendo, viu? Jesus, vocês estão... Vocês estão avoriçados hoje. Ah... Hello, e aí, Lucas? Tudo bom? Quando... Atualizar a fortaleza, buscar a armadura do Khan. Eu já tô com a armadura dele aqui. É... O que significa perder um herói com 800 pontos? Quando eu estiver jogando Warzone, dá a opção de você escolher qual herói eu posso estar jogando. Ou Warzone, ou Rainbow Six, né? Tipo, jogar com... Vários diferentes. É muito bom o quê? A armadura. A armadura é boa. Você não jogou herói, o truck? Já joguei. Ah, olha, tá voltando as mensagens formais, gente. Armadura, hello. Você imita um... A gente imita um herói do LOL. Nah. Nah, 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 nah. É pra escolher os heróis. Se tiver um jogo que dá pra escolher herói, você resgata e eu jogo com o herói que vocês querem. É isso. Ah, não vai comando. Notify... Eu não ativei esse comando, Lucas. Vai ter que fazer o... Notificação manualmente por enquanto. Tem que... Tem que fuçar nisso aí. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. É. Vai ter fatalesa... Caralho, velho. Mosca. Filha da puta. Significa a hora do duelo. Ah, a hora do duelo é pra tirar um x1 comigo. Tirar um x1 comigo. Ou no Rainbow, ou no Warzone, ou whatever. Resgatou. Você tem o direito de tirar um x1 comigo. Qual jogo você quiser. Que eu tenha, obviamente. Bem difícil que... Não pode matar ninguém. Pode matar ninguém o quê? A única coisa que eu faço nesse jogo é matar a gente. Vocês estão muito oriçados. Estou perdido. Em qual jogo? Qualquer jogo. Qualquer jogo que eu tiver e você tiver. Você resgatar. E, né. Dá pra tirar um x1. A gente tira um x1. Não tem PC. Eu tenho Xbox, eu tenho PS4. Aí, tá vendo? Tem tudo. Olha o que eu falei. Tem que ser um jogo que nós... Dois podemos... Jogar. Obviamente, né. É um x1. Tira de... Nasu... Papá. Oh! Peguei mais um troféu. Um semblante demoníaco para um guerreiro temível. Nossa, isso parece brabo. Tem que ser um box 360. É, se for só um slide aí, né. É igual do Ghost. Comprei desde o 14. Nossa senhora. Eu tenho todos aqui. A única coisa que eu não tenho é o Switch. Espírito venerável. Usado por guerreiros que conquistaram respeito. Ok. Ganhei... Duas... Duas máscaras. Tem... DBF... O que? Dragon Ball Z? Dragon Ball Facebook? Tô usando. Dragon Ball Z? Não. Não tem Dragon Ball Z. Se for Dragon Ball Z... Qual Dragon Ball Z? O que adianta a gente tirar um X1 360 sendo que a Microsoft é mendiga? Tu vai jogar online e tem que pagar tudo. Ah, mas... Console de hoje em dia, amigo. Tem que pagar. Fazer o quê? Dragon Ball Fighter Z. Luta? Não. Não tem. Eu tenho alguns jogos de luta aí. Principalmente na Steam. Tem... Tem famos não. Como é que é o nome do jogo? É... Eu tenho jogo. Tenho jogo de luta sim. Esse não. Uh, vai dar pra melhorar a casa não. P***, vou melhorar sem passar duas vezes. E também vocês tem que dar mais... Vocês tem que compartilhar mais essa porra aí. Vocês tem que conversar comigo. Vocês tem que falar, olha... Letícia, eu quero que você joga isso. Espero que você jogue aquilo. Vamos jogar isso, entendeu? Que se vocês deixar pra eu jogar o jogo que eu quero jogar... Amigo. O canal só vai ter Warzone. Pelo resto da vida. Entendeu? Vocês tem que me falar, olha... Joga isso. Joga aquilo. Vamos jogar isso. Compartilha. Fala o jogo que vocês querem ver no canal. Pede as coisas, gente. Segue a gente nas redes sociais pra todo mundo que tá vendo. O canal só vai ter. 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 A gente tem que encontrar. O canal só vai ter. O canal só vai ter. O canal só vai ter. O meu irmão quer a Khan deada tanto quanto nós. Ele vai se juntar em nosso atalão. Ele vai te dar em prisão. Eu vou mandar ele uma mensagem. Leave ele em sua casa. Em um castelo full de samuro. Eu vou sair daqui antes que eles conhecem. E esse cara é meio burro né, é meio demente. Falta, sabe, intenso. Sim, vamos esperar que o meu irmão tenha conseguido. Um cavalo, beleza. É... Dark Souls, sim, Dark Souls tem que... Nossa, eu sou muito ruim cara, eu sou muito ruim. Lucas, vamos jogar forte, forte o que? Fortnite? Muito irado. Deixa que você joga sub... Quê? Eu era viciada nessa merda. Que jogo é esse gente? Tô perdida. Viu o faco, tiozão. Tiozão. O tiozão do jogo? Ah, tem que falar com ele né mano. Tá de contente de dar um soco nesse cara, é um cara chato pra caralho, porra. Olha seu cavalo, de novo. Esse cavalo é brabo, velho. Que cinza. Pau gente, qual que vocês querem? Falei, falei. O preto, o cinza ou o marrom? Votação hein, votação rápida, votação rápida, senão eu vou escolher. É... Você caçou os três? Sim, tem que jogar mano. Eu sou péssima. Eu nunca joguei nenhum Dark Souls. Eu sou horrível. 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 Irado. Preto. Fechou. Votação vendida. Foi, foi, foi... Acabou. Acabou. Toda jornada, ok. É nóis. Aí o Lucas falou preto, ó. Pronto. Escolhi o mais bonito. Opa. Não me tomba não, filho. Qual que é o nome, gente? Qual o nome que vocês... Véi, eu vou matar você. Eu vou te matar. Caralho. Tem uma mosca, véi. Aqui comigo, mano. E ela não me larga. Qual o nome, gente? Vamo lá. Vento, céu, sombra. Não, Zeus. Não, tem que ser o nome, tem que ser o nome que tá aí, pô. Haha. Ah... Z... Bolinha. Vocês são fodas. Sora. Picanha. Sora? Sora ganhou, então, hein? Sora. Beleza, Sora. Péu. Tá bom. Sora, então, hein? Vocês tão fodas. Sombra. Vamo, precisa desempatar. Mais um pra desempatar, mais um pra desempatar. Sogra. Vai, vai de sombra, vai de sombra. Pronto. Tem certeza? Sim. Desculpa. Sombra... Sombra ganhou, Sombra ganhou. Sombra comigo com o preto, é verdade. O preto. Esse cavalo é bonito. E ele... Olha, ele tem uns negocinho azul. Sim. Sora. A gente tá putaça ali. Beleza. É... O que que a gente vai fazer agora? Nossa. Descer isso aqui é tudo amigo. Ah, eu não queria fazer essa missão. O jogo me obriga. Tô com delay. É normal, gente. Eu coloquei... Eu coloquei delay, tá? O cabelo está estiloso. O cabelo está estiloso. Qual cabelo? O meu? Obrigada. Esse tá crescendo. Cada dia mais. Eu raspei ele esses dias pra trás? Tá grandão agora. Tá mó grande. Olha o tamanho que tá. O que eu vou fazer aqui, tio? Tiozinho. Pegou a armadura de gossaco? Peguei. Peguei quase todas. Peguei em live ainda por cima. Ai, como que eu posso aqui? O que? Tiozinho seu. Obrigada, cara. Pô, velho. Eu vi ela aqui em algum lugar. É... A mosca. A mosca, gente. Ela tá me enfrenizando. É, eu peguei todas, sim. Quase todas. Tudo mudou. Tô subindo a cascata. Que cascata? Que? Que cascata? Ó a cascata aqui? Muito, muito bom, jovem gavanhoto. Obrigada. Ai. Eu chego lá e vou ver. É uma zoeira. Não tem como. Eu sou cheio de fazer essas coisas, né? Seus chambadinhos. Me fazer passar vergonha ao vivo. Ele é... Português, inglês, joga... O quê? Beber projeto de vida? Onde você vê a cascata? Valeu, Endo. É nóis. É nóis. Essa cascata aqui? É só ir? Tô sentindo. Tô sentindo. Tô sentindo uma trolação. Você tem Dead by Delay Light? Não. Não tenho, não. Acho lá, senão eu nunca joguei, não. É só iria do que? O que? Olha os guardas. Tá. É nóis. Não tem como subir nessa cascata não. Os porra. Do lado? Vamos ver onde subir. Eles estão foda, mano. Vocês querem ver que estamos zoando pra caralho aqui agora? Os porrinhos. Aonde? 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 Me conta. Não tem lugar, não. Tá vendo? Não vai. Tem guarda? Tem guarda aonde, tio? Eu vou arrumar um jeito, eu vou arrumar um jeito. Eu não vou ficar... Não vou ficar confiando em vocês, não. Vocês é... Ó. Que zoro. All the time. Ah, tem uma outra cascata ali. Será que é nessa? Cascata? Só um riacho. Um riacho não. Uma... Uma... Que vira. É nessa aqui? Pô, já vou avisando que eu não tô vendo nada que vocês estão resgatando. Então vocês tem que me avisar. Eu vou confiar em vocês. Tem que me avisar o que vocês estão resgatando. Pertinho, porque não tá aparecendo aqui pra mim no chat. Gente... O cara resgatou um duelo meio lido. É esse carrico? Eita, quem resgatou um duelo aí, mano? Ele não tá aparecendo aqui pra mim. Real mesmo. Vamo, filho. Vamo, filho. Flores. É zoeira. Ah, tá. Vocês já iam me assustar, já. Acho. Que quadro sonhos atrás de você. Nossa, eu só fui ver isso agora. É... Aqui de cima é o Batman. E aqui é a Harley Quinn. Vem aqui. Tá vendo aqui? É a Harley. Esse é um quadro que eu ganhei. Presente. Sim, eu gosto do Batman. O que vocês vão fazer contra isso? Batman é o melhor de todos. Não, é uma discussão. Ele já ganhou. Vou pegar comida e já volto. Vai lá! Não morra desnutrido. Ei, Lucas. Se você jogar zone, chama nós pra jogar, hein? Quer dizer, aparece aí que eu jogo com você. Tem que jogar zone em seus... Botinhos. Ah, aqui tinha uma opção de subir, velho. Não entendo, mano. Eu sou muito ruim com esses trens, velho. Vocês não me ajudam assim. Só me trolam, né, mano? Grande merda. Dá pra fazer um nada aqui. Porra nenhuma! Paralho. Ei, ah... Eu preciso fazer a live do Crash Royale. Um elogio? Eu vou subir em cima da montanha, velho. Eu vou fazer... Mano. Eu acho que o jogo vai me trollar. Lógico que vai me trollar. Mano, eu não sei como é que eu vou fazer pra subir aqui, mano. Qual o nick pra gente jogar, Warzone? É... Mais fácil é mandar o meu, hein? Ou o seu, quer dizer. Que eu não vou te... Não tem como te dizer, não. Manda o seu aí e eu te adiciono. Ok. Ah, beleza. Só que tem que ter um número, Lucas. Tem que ter um numerozinho. Junto. Pra poder te adicionar. Como eu não vou te sequestrar? Como assim? Que número? É, tem um numerozinho. É tipo... O jogo da velha e um número na frente, entendeu? Não é só o nome. Tem um número. Só tem que dar uma olhada. Eu não tô conseguindo, velho. Uma montanha gigantesca. Um número todo. Normalmente é tipo, seu nome, jogo da velha, blá, 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 blá. Mas é Discord? Não. Não, não. Eu tenho Discord. Caso pra gente jogar junto, você vai ter que entrar no meu Discord. Só que... Tem um numerozinho. Entendeu? Eu jogo no PS. É... Tem um numero no PS. Pra poder te adicionar. Tem um numero. Tem o seu nome e o numero. Tem um numero. Tá vendo o lado errado o tempo todo. Ai, ai. E aí... Neste. Não! Neste. Devemos ser? Não, por isso. Porque você não fugiu. Neste. Neste. Você está planejando ele com suas mãos? O Yuzo disse que você ia sair de mim quando você tinha um filho de seu próprio Jhin, venha aqui O seu filho está errado Eu te passo o meu depois aí, você vê só A Cofία E a Cof compete em Tiverton Com o posse o 5 de cão Cofie A Cofie A Cofie A Cofie A Cofie Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já saiu, só ficou eu Sim, sim Compartilhei a live aí, hein Pra dar mais gente Pra dar mais gente assistindo Vai fazendo Jabazinho aí pra nós Vou patilhar isso aí Só patilha mesmo A gente não sabe que eu estou aqui We should have delivered that speech together. Damn you, channel. Shit. Aguad. Não há nada, parece que você teve o suficiente para beber. Hop09 Tudo bem Oi Como vai você hoje Seja muito bem vindo Valeu pelo follow Muito muito obrigada Voltei, compartilhei É nóis Seja bem vindo meu irmão Eles são muito fofinhos Consegui passar, eu consegui Calma aí Vou aumentar, já volto A fome é minha inimiga da perfeição Faz isso mesmo Tá na hora Eu já almocei faz tempo Se eu passar agora ele vai me ver Ui, não me viu Nossa, velho Rua por acaso teu nome é Rua Vocês são foda Que horas são aí Aqui é 12h38 Rob resgatou a hidratação Então, Rob Tá aqui Hidratei É Roberto Mano, vocês me divertem Aqui é 3h38 Aqui é 3h38 É mais ou menos isso mesmo Mais ou menos isso mesmo De diferença E eu não sei o que eu tô fazendo Eu acho que eu não devia Parar aqui Eu tenho que chegar ali Pra eu chegar ali Será que eu tenho que descer mesmo? Isso aí, gente Vai espalhando Vai compartilhando Ajuda nós Eu já vou ler aí, tá? As conversações de vocês Calma aí Só um segundo Ai Meu dedo tá coxando Ok Pra caso tu veio pra um... Ah, isso aí, mano Compartilha Compartilha mesmo Compartilha mesmo Traz gente pra cá Vou fazer o seguinte Temos um soldadinho aqui O cara tá muito chato Tem que subir aqui mesmo Eu não posso matar eles O que me deixa triste Vou descer Desci novamente Desci novamente Ok Humbertinho É meu amigo É, ele é seu amigo Ele está aqui Guards É, ele é seu amigo Que fofinho Pelo menos alguém tem coração bom Ação do Jitong Nossa, eu já tô com 3 pontos Que eu não distribui ainda Olha a tia, que tia gente Perdida Ok, tenho 3 pontos Nossa, dá pra matar 3 Uma hora Estar sinônimo Para indicar quão os aliados deles Estão deitados por sua morte Nossa, isso ajuda demais Final do jogo Bom, acho que sim Viu? Estamos bem próximos Do final Aqui eu vou fazer meus exercícios Ok, ok Falta uma talcã É É isso daí Então agora estamos no final mesmo Acabar logo o jogo aí Quê? Como assim? Cara, te dá spoiler aí Gente, eu não gosto de quem De quem dá spoilers hein Só avisando Ok 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 Ó, teu cão Não, ele deu não Ai, ai Ai, ai Tá bugando aqui pra mim Os comentários Sábado Sábado eu vou fazer uma live 23 até a meia-noite Top Pessoal não tem spoiler, beleza Pessoal não tem烈 Só dois diminuir Pessoal não tem Quem mas Eu vou Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?